O PT, você pode fechar acordo com o PT de Iguaçu? O PT pode fechar um acordo com o PT? Nós temos conversado com todos os partidos políticos de Iguaçu, menos o PMDB. Nós temos conversado com o PT, PSDB, DEM, BR, PPS, PRB, todos os partidos, enfim, nós temos conversado, o PV, para fazermos uma ampla coligação, uma parceria com o Iguaçu. Agora, quem vai ser o vice, vai ser uma comissão suprapartidária que vai decidir quem será o vice para o cascado. Talvez a decisão do vice é uma pesquisa eleitoral, são pesquisas eleitorais? Olha, não se decidiu ainda de que forma vai ser essa escolha do vice, mas com certeza vai ser uma pessoa que tenha boas perspectivas políticas, né, dentro do município, para que possa somar essa candidatura dela, que já descansou faz bastante tempo, né, e tem bons percentuais nas pesquisas que estão sendo feitas aí.